Estamos aqui na segunda noite do Festival do Marisco com o projeto Júlio Rezenda, Ana Moura, Ana Bacalhau. Como é que foi este segundo dia aqui no Festival do Marisco? Nós gostámos muito de estar aqui, nós estivemos cá ontem, portanto nós estamos muito felizes, porque de facto a receptividade do público foi muito boa, as pessoas aqui acariam-nos muito. Já o ano passado eu por exemplo tive a oportunidade de cantar aqui e já tinha sentido isso e portanto já tinha dito ao Júlio que é daqui da terra e que tinha assim uma responsabilidade acrescida por estar a cantar para os seus, não é? Que de facto de certeza que iria correr bem porque o público gosta de música e sabe ouvir. Como é que é sendo da terra vir aqui ao Festival do Marisco, o festival de um momento aqui da zona Algarvia? É um bocadinho mais exigente do que aquilo que é costume, mas essa exigência tem a ver com a felicidade que isso me estava a provocar, poder partilhar a minha música com as pessoas que eu conheço ou que não conhecendo fazem parte da minha terra. E obviamente ao lado destas meninas que tanto de coração metem na sua voz, deixa-me muito feliz. Estar ao lado de dois grandes nomes na música portuguesa não é fácil? Não é nada fácil, mas cá estou para me aguentar como gente de olhar. E outra questão, como é que foi aceitar este desafio, este projeto? Sem hesitações, logo. Sim, 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 porque para já há uma empatia que já se criou, já tinha dado alguns concertos com o Júlio e alguns dos tempos que estávamos aqui já foram trabalhados anteriormente nessas, 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 nesses concertos. E portanto essa empatia musical, para além do pessoal, já existia. E com a Ana Moura, uma empatia musical e uma amizade também muito forte. E portanto quando o Júlio disse, epá, e que tal? E eu, impecável. E cá estamos. E como é que é estar num festival onde grande parte do público está sentado à mesa a comer marisco? É diferente? Não, eu acho que faz um, em termos de percussão, é espetacular. Porque nós ouvimos... E então ajuda, ajuda, a cena a fluir. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.